Tava bem ruim agora. Chiado, né? Chiado. Tava bem ruim. Chiado, muito baixo. Com o fone tava melhor. Mas antes tava pedindo pra ouvir. Quando eu vim aqui, falei, ó, tá baixo. Gente, boa tarde. Não teve um problema. Com a... com... Oba, agora tá funcionando. Tá enxado. Uuuuh! Ai, gente, obrigada. Viu o quê? Mas tá baixo. Entendi. E agora melhora? Vou tentar chamar a Daniela. Cadê ela? Obrigada, Luan. Obrigada, linda. Valeu. Pronto. Tá. Aê! Não sei se você tá me vendo, mas... Vamos continuar. Tá ouvindo. Não, é. Vamos continuar que eventualmente eu acho que deve voltar o... a imagem. É, vamos com calma que tudo se acerta. Gente, a gente teve que encerrar e aí a gente tá recomeçando pra pelo menos aproveitar mais uns... É, vamos, a gente pode passar um pouquinho das seis, se você puder? Posso? 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 Sem problemas. E aí a gente termina pelo menos a conversa, né? Sim. Então, a gente tá recomeçando a transmissão, teve um problema aqui na internet. Obrigada aos colegas aí pelo apoio. É, obrigada a todo mundo. Tá salvo. Tá salvo no story do INEAC e também a gente vai colocar esse conteúdo no YouTube. Todo o conteúdo do INEAC ao vivo tá sendo disponibilizado no YouTube, depois que as lives terminam. No YouTube do INEAC também. Então, vocês podem ter acesso. E agora a imagem da Dani que eu tô esperando aqui. É, eu não sei se sair e entrar de novo, de repente, vou fazer isso, porque... Tá, tenta. Então, gente, a gente tá aqui, tá tentando resolver o problema tecnológico que a gente teve. Na verdade, ficou ruim o sinal, ficou ruim o áudio. Acho que agora tá bom. A Dani saiu e vai voltar pra gente conseguir terminar pelo menos a nossa discussão. Tava interessante. Chamei ela aqui, vamos ver. Oi! Oi! Era pra eu ter voltado. Não voltei. Tá congelada a sua imagem. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu tô bonita hoje. Deixa eu te falar. O que que você acha da gente... Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Então, o que que você acha da gente continuar pra também não estender muito o horário de repente? Acho ótimo a gente continuar, porque... Não sei, assim... Essa terceira coisa que está entre nós é muito incerta. Então, eu acho melhor a gente continuar mesmo, porque é isso. O papo tá bom. E tem a minha cara ali, eu acho. Congelada, mas tem. Tem. Tá congelada, mas tem. E eu acho que o áudio estando bom, né? Tá voltando. Eu acho que aí as perguntas meio que estão retomando também, né? Então, a gente tava falando um pouco da dimensão desse gesto, né? Do governante, no caso do Macron, né? Relacionado a uma tentativa de construir esse consenso, né? Que você falou, não é imediato, não foi imediato, mas que coloca, né? Princípios comuns relacionados à possibilidade de salvar vidas, né? Então... Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, beleza. É, porque é estranho, eu não consigo te ver, então... Não, só pra não ficar um arranque que a gente... Que pode te interromper, né? Interrompe o teu pensamento. Tô tentando retomar alguns pontos, assim, do que a gente falou, que eu acho que são interessantes pra pensar em relação ao que a gente tá vivendo aqui, né? E eu acho que essa dimensão do consenso é muito importante, dos gestos, né? Das autoridades. Dessa coisa dele voltar atrás, né? Na reforma da Previdência, como um gesto, né? Também de recuo. De que ele também tá fazendo um esforço, né? Em prol do coletivo. E dessa dimensão também da... De retomar as políticas sociais, né? Que também é o contrário do que a gente tá vendo aqui, né? Uma dificuldade do governo, né? Do governante, pelo menos no âmbito federal, né? Em tomar medidas de auxílio econômico pra população poder efetivamente fazer o isolamento, né? Então, acho que esses pontos, né? Pode falar. Não, exatamente. Porque aí começa, primeiro, que ele faz um chamado a repensar os defeitos estruturais desse mundo em que a gente vive, né? E também traz de volta a ideia do próprio bem-estar social, que aí ele levanta o pagamento de eletricidade, água, gás, principalmente pros pequenos empreendedores, pros pequenos, pras pequenas empresas, né? Que não tem uma estrutura grande o suficiente como pra se manter nesse tempo de crise. E, ao mesmo tempo, mantém também a coisa dos aluguéis, de que ninguém poderá ser despejado durante o tempo do confinamento. Então, ele se volta às medidas sociais que realmente não são o forte dele. As próprias manifestações das que eu estava falando que eu vivi em dezembro e janeiro foram manifestações contra uma série de medidas governamentais que realmente eram, eram, iam em contra disso, né? Eram muito mais, vamos colocar assim, neoliberais, né? Então, realmente, essa volta ao estado forte, né? Sim. Eu acho que o áudio também está... Também está ruim? Não, agora foi. Entendi. Não, acho que é muito interessante a gente pensar assim. E aí também a ideia dessa metáfora da guerra, né? Que, como a gente estava falando, assume um sentido muito diferente quando a gente pensa no Brasil, né? Porque a guerra aí tem um sentido histórico, né? Ligado à ideia de um inimigo externo, digamos assim, né? E aí eu estava lembrando que hoje, né? A comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, que é um período muito... Em que a França, né? A tomada, enfim, pelos nazistas. Então, tem tudo o que você falou também na nossa conversa anterior, né? Dessa memória, né? Dos tempos de guerra, memória de mortes, né? De pessoas que viveram, né? Esse período e que estão hoje aí vivendo ainda. Como isso, na verdade, retoma uma outra sensibilidade, né? Relacionada a esse combate, digamos assim. Que aqui tem um outro sentido, né? Porque a guerra aqui tem a ver com você atacar, em grande parte, né? Populações vulneráveis, né? A metáfora da guerra às drogas, enfim. Todo um outro debate aí. Mas que eu acho que aí assume um outro sentido também dessa possibilidade de união, né? No sentido de que há adesão a certos princípios comuns, né? Acho interessante isso que o Igor falou, que não é questão que as pessoas pensam todas iguais, né? Mas de que há adesão a certas orientações e princípios comuns, né? E dos efeitos positivos do confinamento. Acho isso importante a gente chamar atenção também, né? Sim, e dos diferentes... Porque também foi isso, né? Não foi que começou esse confinamento estrito, né? E ficou o confinamento estrito, né? Teve vários momentos, principalmente associados às mudanças climáticas, né? E aos dias de mais calor e os dias... A primavera, pelo menos, tem sido um sujeito muito importante nessa ideia de confinamento, né? Em que teve os movimentos de disciplina e de repressão também, né? Então, é uma coisa que ela está sendo negociada constantemente, né? Durante os primeiros 15 dias, talvez, desse momento do confinamento, se via menos gente na rua, enfim... E aí, depois, começou a fazer um pouco mais de calor, houve um momento onde as pessoas começaram a se reunir, foram ao Sena, teve vários movimentos de Paris não respeitando a quarentena, não respeitando o confinamento. E, por exemplo, num desses momentos, foi o momento em que eles começaram a restringir os horários de atividade física, que agora só pode ser feita de sete da noite a dez da manhã. E por aí vai. Então, é um momento sempre de uma negociação muito forte em relação com os próprios habitantes da cidade, com as próprias pessoas que estão em confinamento. É uma negociação constante, né? E a adoção desses protocolos também, né? Que você mostrou aí o documento, né? A declaração de saída, né? Que também... Os motivos expressos também são motivos que são, de alguma maneira, justificáveis, né? A atenção da ideia da justificação, né? Ou seja, são relativamente aceitos pelas pessoas. E mesmo quando não aceitos, de alguma maneira, eles são princípios que ordenam, né? Que eles normalizam o comportamento também. E aí, enfim, tem as medidas administrativas, né? Que são as multas. Para quem... Não é isso? Para quem... Sim. Enfringe, né? Quem não está com esse documento, nesse momento, é possível de multa. E aí, é bom... Durante... Sei lá... Na verdade, eu só vi fiscalização uma vez e olha que eu estou saindo, tipo, uma vez na semana. Porque é que eu não tenho condição de fazer estoque de comida, né? Então, eu tinha que ir no mercado toda semana. E aí, desses todos, talvez na quarta, quinta semana, porque não estou mais com a noção de tempo, né? Eu consegui ver, de fato, uma situação na qual estavam pedindo esse certificado de deslocamento, né? Apesar de que eu saía com ele sempre, né? E aí, o que me chamou muito a atenção foi que foi na fila do mercado, né? Foi na fila do mercado que me pegaram para perguntar pelo certificado. Pensei, ora, se eu estou numa fila de supermercado, qual que é o sentido de eu entregar para ele o documento dizendo que eu estou na fila do supermercado, né? E aí, eu fiquei um pouco contrariada com a atitude dos policiais, né? Mas eu consegui, de fato, vê-los aplicando uma multa. Também contei para vocês a situação no dia que a gente conversou, né? Um rapaz andando na rua sem sacola de mercado. Ele só tinha, tipo, uma bolsa. E andando na rua, o policial abordou ali do lado da fila do supermercado e começou a pedir o certificado, né? E o interessante é isso também, o certificado que ele vem mudando, né? Porque a partir, mais ou menos, de início de abril, ele começa a incluir a hora da saída. E aí, bom, a mudança mais importante é a hora da saída, mas no início eles estavam aceitando fazer a lápis e só podia ser feito em papel. E depois de determinado ponto, deve ter uns 15 dias, eles começaram a aceitar uma versão eletrônica, né? Para quem não tem impressora em casa, realmente é muito difícil você sempre estar mostrando isso em papel, né? Ou gente que mesmo não tem papel em casa, por incrível que pareça. E aí, esse policial abordou esse jovem para pedir o certificado. Ele mostrou o certificado no celular e o policial ficou reclamando com ele, vocês não vão me ver, né? Não estou com a câmera bem, mas fazendo o gesto da hora, né? E se você puder fazer, faz aí para mostrar o gesto de, sabe? É isso, a hora, obrigada. É para fazer, fazendo o gesto da hora e meio que numa... Bom, eu estava longe, não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo, mas eu vi toda a movimentação da multa, né? O policial pegando no celular, imprimindo a multa, pegando a identificação do jovem abordado, enfim. E aí vi todo esse movimento. E antes disso, a outra movimentação que eu vi que... não foi chocante, mas foi um pouco chocante, mas não foi chocante, foi a movimentação do exército na rua, com o fuzil nas costas, na moda que a gente está mais acostumado no Rio de Janeiro, andando em meio das pessoas, também nas filas dos supermercados e tal, porque eu fico perto de uma região de grande comércio, assim. Então, quando eu vou ao supermercado, vou nessa região de grande comércio. e aí o exército na rua, andando armado, assim, ostensivamente entre os cidadãos, por mais que eles não estivessem pedindo o certificado de deslocamento, é uma ação disciplinatória, né? Uma ação de gerar uma disciplina frente às pessoas que estão ali. E também é importante lembrar que estando no sul de Paris, também, estou numa região da cidade que ela não somente é uma região de classe média alta, como também tem o benefício de ser uma região que ela é muito ampla em termos dos bulevares e das grandes avenidas que tem. Então, a quantidade de pessoas, querendo ou não, elas são vistas mais espaçadas, né? Porque a arquitetura da cidade, ela também afeta muito nessa ideia do que agora, no processo de desconfinamento, o governo está chamando de distanciamento físico e não mais social, né? Porque aí também tem um momento de virada no momento em que o Macron percebe que ele está falando com gente, né? Depois do primeiro mês do confinamento, ele vem fazer um pronunciamento também falando e humanizando um pouco todo esse processo do coronavírus, né? Que ele começa a trazer um pouco a questão da saúde mental, ele fala que não é só a solidão que mata e tal. Então, nesse momento, tem também essa virada. E aí, essa questão, eu me perdi um pouco, mas o que eu estou querendo dizer também é que tem, bom, eu me perdi um pouco. Não sei por que eu entrei nessa questão. Eu queria aproveitar algumas coisas que você falou, fiquei pensando na dimensão dessa normalização, do documento, desses protocolos, que foram adotados, e das medidas administrativas para quem infringisse a regra do confinamento e que estavam colocadas. E aí, fiquei pensando, você falou, que você está em uma região privilegiada, digamos assim, em uma área de classe média da cidade. E aí, acho que a gente podia falar um pouco da sua experiência aí e também, enfim, a partir da minha pesquisa também em Paris, em 2013, que é também das maneiras de desigualação, das formas de tratamento desiguais que aparecem na sociedade francesa, ainda que o princípio da igualdade seja algo muito forte, que tem a ver, pensando, eu fiquei pensando a coisa dos documentos, dos sem documentos, de como, por exemplo, certos setores da população são afetados de maneiras muito diferentes pela questão sanitária, e no caso da França, acho que algumas questões são marcantes. Uma delas é a questão dos imigrantes ilegais, que não têm acesso aos benefícios do governo, então, acho que isso é uma dimensão, para a nossa conversa, acho que eu até queria te mandar uma reportagem de que um imigrante ilegal foi multado porque estava dormindo numa tenda, então, ele não podia estar dormindo na rua, foi multado por isso, então, assim, como também há questões sensíveis relacionadas a certos grupos, ligados à ideia da migração, dos imigrantes ilegais, do Saint-Papier, os sem papéis, fiquei pensando que você mostrou o documento, os que não têm documento, como acessam os benefícios, os recursos governamentais, e a questão do tratamento da polícia também, que em certas áreas, como a que você estava morando, tem a ver com essa dimensão dos protocolos, de atender a certos requisitos de como trabalhar, como lidar, como abordar esse cidadão que está infringindo a regra, e ao mesmo tempo os casos nas periferias, a Jussara, eu acho que entrou aí, não sei se ela tem alguma coisa para falar sobre isso, ela está fazendo uma pesquisa lá também, mas de como nas periferias de Paris, as denúncias de violência policial, ou de uma abordagem policial considerada agressiva, de pessoas que estavam infringindo o confinamento, também aumentaram, então isso é muito interessante da gente pensar, essas diferenças e essas desigualações também que aparecem na sociedade burguesa. E, bom, eu ainda não tive oportunidade de ver isso de uma forma mais extensa, porque, bom, em confinamento, essa coisa do distanciamento, também isolamento, tudo isso ao mesmo tempo, eu não tenho tido oportunidade de conversar com alguns colegas que estão em outras regiões da cidade, eu não tenho tido oportunidade de trocar essa ideia com essas pessoas ainda, porque, bom, eu sou péssima nas redes sociais e todo mundo sabe disso, então eu ainda não tive oportunidade de fazer essa troca com essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, o que me chama atenção é exatamente isso, é quando foi que eu fui ver a polícia na rua, também, né, por isso que eu tô chamando a atenção da especificidade do lugar onde eu estou, porque é um lugar onde eu demorei muito tempo, eu só tô vendo agora com a declaração do fim do confinamento, eu vou ver pela primeira vez um policial me abordou na rua pra pedir o tal do documento, então isso é muito interessante também, de que não tem força policial o suficiente pra fazer uma vigilância intensa o tempo inteiro, né, óbvio, e que essas eleições elas claramente dependem da questão das regiões mais ou menos problemáticas da cidade, fundamentalmente, e isso também me chama muito a atenção porque eu com essa cara e com esse francês de imigrante, né, me pedem o papel, a declaração, né, mas não me pedem o passaporte, isso é uma coisa também muito interessante de se pensar, né, que era uma coisa também que a gente conversava antes, que eu te dizia, eu não acredito que aqui eles acham que eu tô seguindo as regras o tempo inteiro, né, eles acham que eu vou, eu sinto em mim uma expectativa de que eu vou, de que eu vou ser fiel às regras, de que eu não vou violar as regras, né, e uma dessas, dessa fidelidade à regra que eu sinto é inclusive essa, de que eu sou claramente uma pessoa estrangeira, sou evidentemente estrangeira, e na hora de fazer um controle, um controle meu, eles não vão pedir o meu passaporte nem o meu título recejur, que é também uma dessas condições, né, isso também é muito interessante, né, de colocar, assim, dessas nuances que tem, né, em relação a isso que você estava falando, né, porque são diferentes, mesmo, assim, são diferentes formas, né. Sim, sim, é, são diferentes formas e, ao mesmo tempo, enfim, talvez alguns recortes aí sejam possíveis, possíveis, né, o território, a cor da pele, né, apesar da dimensão racial na França ser algo não muito reconhecido como um problema público, né, ele se torna, né, uma questão a ser considerada, né, e a gente sabe que nesses chamados periferias urbanas de Paris, né, nas Bolliers, moram majoritariamente pessoas imigrantes, descendentes de imigrantes e negros e árabes, né, uma classificação bastante generalista, né, mas de que isso tem implicações, né, muito diferenciadas em relação a abordagem da polícia, né, e, enfim, como essas medidas, né, sanitárias, digamos assim, porque tem a ver também com o que você falou, né, da arquitetura, né, e mesmo das condições de habitação, né, desses espaços, que, mesmo que no Brasil, enfim, né, comparativamente, eu acho que a gente esteja falando de realidades muito diferentes, é interessante chamar atenção, né, de como também há uma diferenciação relacionada ao território, né, há certos já críticos sociais, né, que tem efeitos na abordagem da polícia, né, enfim, né, então é interessante, né. inclusive também da possibilidade de seguir as regras, né, que tem lugares onde, por exemplo, aqui, claramente, assim, obviamente vai ter muito menos controle disso, porque vai parecer que tem menos pessoas nas ruas, porque as ruas são muito maiores, mas isso não é o caso de ruas e lugares mais estreitos da cidade, onde se tiver quatro pessoas na rua vai parecer que tem vinte, né, em ruas bem estreitas, em regiões bem estreitas da cidade, a Paris mais antiga, né, principalmente ali no centro, nessas pequenas ruas. Então, isso também é muito interessante de colocar, né, essa arquitetura, também ela está relacionada, assim, tudo isso, o controle, a disciplina, e até mesmo a possibilidade de levar a cabo as orientações em relação a esse, como eu brincava com você, né, o inimigo invisível, o nosso inimigo imortal, mortal invisível, né, do coronavírus, eu estava vendo, assim, em Saint-Saint-Denis, né, que é essa área do norte de Paris, né, da Baulier, 10% das multas aplicadas ali, 10% das multas do país foram aplicadas ali, as multas administrativas de quem infringe, para quem infringe o confinamento, e aí é exatamente isso, né, que condições muitas vezes se tem para fazer o tal do isolamento, né, em termos de espaço dentro de casa e das próprias necessidades de sair, né, para trabalhar, que é uma questão que aqui aparece muito forte também, né, sim, então acho que é interessante a gente pensar também essa diferenciação, né, e aí acho que a gente de repente pode se encaminhando, não sei se você tem mais alguma coisa, talvez se você tivesse mais alguma coisa para falar, ou então, talvez, se você tivesse alguma coisa específica sobre a sua experiência na ACT, né, na casa, você está na cidade universitária, né, que também tem muitos estrangeiros, enfim, ou alguma coisa que você também gostaria de falar aí para a gente... Tá, eu só queria meio que começar a introduzir também a questão do desconfinamento, que é uma questão relativamente nova, né, que é uma fase que a gente não chegou a discutir, porque é uma fase que não estava acontecendo ainda, né, desde 13 de abril o Macron, a forma mais paternalista disse, se vocês se comportarem dia 11, acaba o confinamento, dia 11 de maio acabará o confinamento, aparentemente, França inteira se comportou mais a região de Paris, a região do norte de Paris, ainda é uma das regiões mais problemáticas, né, ainda tem muitos problemas, mas ainda assim vai começar esse plano de desconfinamento, e aí, falando em termos de experiência mesmo, é muito interessante ver como a perspectiva do desconfinamento aqui, tem funcionado como quase que o próprio desconfinamento, no sentido de que desde ontem, que seria o momento em que começaria a ser aplicado, não, mas apresentado o plano de desconfinamento, as pessoas começaram a sair nas ruas e já parece que está tudo quase que chegando à normalidade, tirando o fato de que os comércios ainda estão fechados, né, e aí, ao mesmo tempo, como isso se reproduz na vida corriqueira, né, eu moro aqui na cidade universitária, eu vou complementar assim um pouco da experiência daqui, né, desse reflexo, dessa reprodução, dessas fases das que eu falei, né, eu moro aqui na cidade universitária, que são 70 casas, de tamanhos consideráveis, são bem grandes, e todas elas são unidas, são 70, 40 casas, todas elas unidas por um grande parque que ele é privado, né, mas ele é aberto ao público normalmente, agora, por conta do coronavírus, ele está fechado, está só aberto aos residentes das casas, né, eu moro especificamente na casa da Camboja, que é uma casa muito diversa, muito diferente, e a minha situação de habitação é um quarto com banheiro, e a gente divide a cozinha, tem duas cozinhas para 50 habitações, mais ou menos. Nesse momento, no meu andar, temos umas 20 pessoas, que aí eu brincava com algumas pessoas que eu fiz alguma relação, quase todo mundo seria do que aqui chama dos outremer, né, das pessoas de fora, das colônias, né, da França, e aí eu brinquei falando que somos do outremer, porque é outro mar, né, então a maioria são as pessoas da Camboja, tem pessoas da Camboja, da Colômbia, Brasil, tem gente que é verdadeiramente de outremer, né, reunião, Japão, China, bom, por aí vai, essa torre de Babel aqui da casa, né, e nós dividimos a cozinha, e, bom, temos um limite de pessoas na cozinha a partir do início do confinamento, só pode ter de três em três pessoas na cozinha, como sempre, tem violações de regras, já teve festa, já chamaram a polícia, ontem também chegaram a acionar os guardas da cidade universitária, porque estava acontecendo uma festa aqui atrás da casa, já teve situações de ambulância, enfim, várias situações diferentes do que pode acontecer num, num, numa prédio cheio de estudantes de vários lugares do mundo, de várias idades também, enfim, e aí, o que eu estava querendo dizer um pouco também, é que as próprias fases do confinamento vêm se reproduzindo nesse micro-universo que é a casa, né, então, o universo da casa, no início, o isolamento, era quase ter medo de falar com as pessoas que estavam na cozinha enquanto você cozinhava ali, mas, ao mesmo tempo, você está acostumado a dar bom dia, tem algumas pessoas que batem o horário, que você come no mesmo horário que aquelas pessoas, não tem jeito, enfim, e aí, começa com um pouco de medo, tem gente que eu juro que eu só vi uma vez durante o confinamento inteiro, e são pessoas que não moram em quartos com cozinha, então, não sei como essas pessoas estão se alimentando, e o que é interessante, né, trazendo de novo a ideia do desconfinamento, é que hoje, finalmente, a gente teve uma situação em que eu estava voltando de ver o pôr do sol, que foi um pôr do sol espetacular, fúcsia, desci para ver o pôr do sol, quando eu estava voltando, tinha quatro pessoas do meu corredor paradas conversando, e a gente ficou conversando, de fato, sobre o desconfinamento, que também foi a primeira vez, sei lá, eu estou desde 17 de março aqui, eu estou desde 15 de dezembro aqui na casa, foi talvez a primeira vez em que isso aconteceu comigo, e as pessoas começaram a relatar um pouco também, pessoas que trabalham em laboratórios, pessoas que têm trabalhos essenciais, ou que, então, tiveram que sair para outros lugares, enfim, essas pessoas, e aí a gente parou para conversar, e aí começamos a conversar, como estava sendo no transporte público, que de ontem para hoje já teve uma mudança, ontem não tinha nenhuma marcação nem nada, hoje tem marcação nos assentos onde você pode ou não pode se sentar, tem adesivos no chão onde você pode ficar parado ou não pode ficar parado para limitar o número de pessoas no espaço, então também esse processo do desconfinamento, ele vai se refletindo inclusive na sociabilidade desse micro-universo que é um andar de uma casa na cidade universitária também, então isso também é muito interessante dessa perspectiva do fim da regra já trazer um privilégio do pôr do sol porque também tem isso devido às maneiras em que se estrutura a casa o fato da gente estar dividindo cozinha e tal a gente divide muitos espaços comuns, a gente não tem internet, wi-fi por exemplo então tem muita gente que não tem internet nas suas casas nas suas casas não, nos seus quartos então divide a parte de entrada da casa que é no único lugar onde tem wi-fi então a gente tem uma certa vida comum onde vamos supor que em cada andar se reproduza o que acontece nesse andar talvez aqui tenha um pouco mais de gente mas são quatro andares em cada andar tem umas 15 pessoas são umas 45 pessoas dividindo a casa de certa forma porque é a mesma entrada e aí esse acesso ao jardim que é privado e por isso é interessante pensar que ele é privado porque não se restringem os horários de atividade física reproduz um conjunto de regras muito particulares internas à cidade universitária e cada casa também reproduz um conjunto de regras peculiares da própria da própria casa então essa coisa de ir até a entrada da casa é em tese como se fosse ir na cozinha mais ou menos na mesma proporção de uma questão do próprio risco e da convivialidade então tem essas questões também Embora a cidade universitária esteja fechada para o público externo pelo que você falou só para as pessoas que moram aí é que está sendo permitida trabalham e moram Isso Somente quem trabalha e mora aqui pode entrar nos limites da cidade universitária que é um lugar grande é um lugar amplo e tem essa coisa intercasa casa também já teve festas de várias casas tipo várias pessoas de várias casas diferentes juntas na frente aqui da minha casa por exemplo mas tem isso Dessas regras que são específicas e particulares do lugar também Sim e que ao mesmo tempo também vão gerando algumas ações disciplinatórias porque por exemplo não tem mais as áreas verdes que tem mais amplitude não são mais acessíveis de uma noite para o dia eles colocaram fitas em volta dessas áreas grandes verdes maiores para evitar que as pessoas fizessem piquenique ontem mesmo tinha um grupo jogando queimados e é interessante porque parece que a ideia do desconfinamento está colocando uma ideia de normalidade que não é bem a normalidade mesmo é uma normalidade controlada é uma normalidade disciplinada ainda ela ainda é restrita as medidas de orientação sanitária se mantém tem até um nome específico emergência sanitária até 24 de julho pelo que eu vi também muitas regras vão permanecer sim na verdade fundamentalmente o que vai mudar um pouco é voltar o comércio e que a gente não vai precisar mais do atestado para deslocamento basicamente o transporte público ele funciona mas está restrito nos horários pico vai ficar restrito precisamente para as pessoas que trabalham elas vão ter que entrar no transporte com certificado de trabalho dizendo que trabalham então é por isso que elas estão tomando o transporte público nessa hora para tentar reduzir os fluxos uma coisa que eu fiquei pensando também as aulas na universidade estão suspensas e não há esquema de aula online coisas desse tipo isso é uma é bom as aulas aqui elas já são todo um outro tema antropológico muito estranho muito bizarro porque elas não têm uma regularidade normalmente a gente mesmo na posgradação no Brasil a gente tem uma aula por semana vamos dizer as aulas são semanais aqui as aulas elas acontecem periodicamente às vezes a cada duas semanas às vezes a cada uma vez por mês enfim dado esse dado as aulas online tem algumas disciplinas que elas têm feito sessões online isso vem desde a greve praticamente na greve eu cheguei a pegar um seminário online também mas ao mesmo tempo tem muita liberdade a universidade ela está fechada até o verão eu acho que não terá mais semestre de 2020 assim 2020.1 não acontecerá mais aqui na França estamos à espera de saber o que vai acontecer parece que algumas bibliotecas vão abrir a gente não sabe se os laboratórios vão poder funcionar para reuniões de pesquisa enfim estamos um pouco à espera do que vai acontecer em relação a isso mas as decisões nesse sentido têm sido muito individuais o que está decretado para voltar à escola que é uma óbvia decisão para os pais que têm filhos pequenos poderem voltar a trabalhar também isso também é uma coisa que ela fica meio evidente o próprio processo de desconfinamento ainda que por exemplo ainda que Paris esteja numa das regiões mais afetadas em um dos lugares onde tem maior concentração de casos de coronavírus é um lugar que vai ser desconfinado a decisão de tomar primeiro de retornar primeiro às pequenas escolas às creches já vão numa orientação muito de liberar os pais para voltar à força de trabalho então isso também é uma questão que ela é interessante de ser observada não é um desconfinamento necessariamente porque amainou ou porque a situação esteja mais amena mas também houve uma redução do número de mortes e de internações pelo que eu li sim e principalmente pela capacidade de testagem também isso também vai vir uma coisa muito importante que é a questão da capacidade de testagem tanto a questão da capacidade de testagem como a própria questão da capacidade de ter gestos de barreira com tapabocas por exemplo que não tinham suficientes inclusive no início numa das primeiras falas do Macron ele pede para as pessoas não saírem comprando as máscaras e reservá-las para os profissionais de saúde porque os hospitais iam começar a entrar em falta então tentando preservar principalmente tanto as pessoas que estavam na linha de frente que estão na linha de frente trabalhando para elas poderem fazer uso fruto desse instrumento de barreira que elas estavam afinal de contas mais expostas então esse também foi uma das questões que vai ser importante também de limitar isso a área da saúde agora parece que tem uma produção maior de máscaras de tecido enfim desses fenômenos de produção em volta da situação social do momento e da necessidade mesmo e isso também vai permitir de alguma forma o processo do desconfinamento sim é que bom todos nós esperamos que enfim que seja uma medida cautelosa e ao mesmo tempo que de alguma maneira mantenha esse não avanço que pelo menos está sendo observado embora também eu tenha lido algumas coisas relacionadas à subnotificação enfim essas dificuldades que têm aparecido aí de modo geral né então Dani acho que teria mais alguma coisa que você gostaria de falar assim não não só agradecer a todo mundo que entrou que está aí obrigada agradecer a você pelo convite e acho que é isso obrigada também quero muito te agradecer foi muito muito proveitosa a conversa acho que para esclarecer a gente né para a gente entender como isso está acontecendo no outro contexto pensar as especificidades pensar questões relacionadas também a direitos né a modo diferente de lidar com com esse processo tão estável tão incerto né no mundo todo e também enfim te ouvir um pouco da sua experiência estamos todos com saudades e espero que tudo corra bem aí que você fique bem se cuida segue as medidas sanitárias todas quero agradecer também aos colegas que participaram e ajudaram aí teve um probleminha técnico mas tudo se resolveu é e lembrar Dani vários parabéns vários elogios aí fazendo coraçãozinho porque e realmente é um prazer discutir isso com vocês com você e aproveitar esse momento eu realmente fiz um momento de afastamento em determinado momento da situação então tem sido muito bom poder voltar e refletir sobre isso com você obrigada obrigada a você foi ótimo foi um prazer foi muito grande meu mesmo e lembrar que nas próximas semanas a gente vai estar dando continuidade a série do INEAC ao vivo então a gente vai ter atividades na terça com para a sua ciência com a Isabel na quarta o antropopapo e antropologia implicada comigo e com os colegas do NUFEP e na quinta o convite convide a reflexão com a Bete Elizabeth e o Bernais com o Igor o pessoal do Laesp que vão levar à frente também sempre às oito horas obrigada Lênin pela força e pela presença e boa noite a todos gente boa noite Dani obrigada muito obrigada a todo mundo que estava aí saudades de todo mundo também beijos enormes obrigada Fábio também e ó e essa live e as outras todas que a gente está transmitindo aqui vão ficar salvas no canal do Youtube do INEAC também vocês podem assistir a qualquer momento se inscrevam no canal do INEAC vejam a produção dos pesquisadores da produção dos grupos e é isso tamo junto beijo Jussara saudora Jussara maravilhosa saudades beijo Dani pode deixar você também valeu gente fiquem em casa beijo fiquem em casa fiquem em casa